A tortura existiu em arenas romanas, em masmorras da Idade Média, em castelos pelourinhos. Foi patrocinada por imperadores, reis e papas, ditadores de esquerda e de direita. Existe quando um Estado precisa subjugar seus inimigos. Apesar de ser considerada crime hediondo, inafiançável, continua existindo. Por que a tortura nunca acaba? Serve pra quê? Eu li, ainda estou aqui. Ainda Estou Aqui foi escrito por Marcelo Rubens Paiva e publicado no Rio de Janeiro em 2015. Esse é um livro autobiográfico. Conta a história da família do autor. Ele é filho de Rubens Paiva, torturado e morto durante o regime militar. E de Eunice Paiva, uma figura importante na luta pela anistia e derrubada da ditadura. Mas, talvez, o tema principal dessa obra seja a preservação da memória. Já, já, eu falo mais sobre isso. O Rubens Paiva, pai, era engenheiro, burguês e super bem intencionado. Ele entra pra política, se torna deputado federal, porque acredita que pode fazer a diferença. No entanto, depois de ter o seu mandato cassado pelo golpe de 64, ele acaba se tornando uma figura política de segundo plano. Ele nunca apoiou a luta armada e não se envolveu com nenhuma organização. Mesmo assim, o Rubens Paiva é preso em 1971. Ninguém jamais esclareceu os motivos da sua prisão. Nem, claro, admitiu a sua morte. Primeiro os militares afirmavam que ele iria voltar logo pra casa. Depois começaram a sustentar que ele tinha sido raptado por terroristas. Foi só em 2014, através da Comissão da Verdade, que as Forças Armadas reconheceram, né, ao menos em parte, algo que a família já sabia há tempos. O Rubens Paiva morreu em decorrência da tortura e seus restos mortais foram lançados ao mar. Eunice Paiva, a mãe, era uma dona de casa que, aos 41 anos de idade, se viu viúva e com cinco filhos pra criar. Pior, como seu marido não estava oficialmente morto, ela não tinha acesso a contas, bens, seguro de vida. A Eunice caiu num limbo jurídico totalmente surreal. E teve de se virar, né, se reinventar. Eunice volta a estudar, se torna advogada, cresce na carreira, se destaca na luta pelo direito dos índios e ainda atua no processo de redemocratização do país. A trajetória da família Paiva é absolutamente emblemática, porque reflete a história do nosso país. Exige aqui uma preocupação muito grande em contextualizar o regime militar. De que forma aconteceu, como terminou, como foi combatido. E também o que não chegou a ser conquistado. Nós não tivemos no nosso tribunal de Nuremberg. Os militares não foram legalmente responsabilizados pelos seus atos. Quando a tortura é praticada por um representante do Estado, isso deixa de ser um crime comum. Passa a ser um crime contra toda a humanidade. E é inadmissível que isso não tenha ido a julgamento. Segundo Marcelo Rubens Paiva, uma das grandes razões que o levou a escrever Ainda Estou Aqui foram as manifestações de junho de 2013, quando ele viu várias pessoas pedindo o retorno da ditadura militar. É inacreditável, mas nós vivemos um momento perigosamente revisionista, reacionário. Nós sofremos com a falta de memória. A memória é o tema principal desse livro, e o autor constrói um paralelo muito interessante. A sua mãe, que hoje sofre com Alzheimer, perde gradativamente as suas lembranças. O país, que cada vez mais ignora o próprio passado, perde a sua história. Em decorrência da perda de memória, a mãe se torna incapaz. Em decorrência da perda de consciência, o país sofre com a falta de lucidez. Nós somos o resultado das nossas memórias, e isso vale tanto para o indivíduo quanto para a nação. E é por isso que esse livro é tão importante. Eu gostei demais dessa leitura. Ela me perturbou em vários níveis, principalmente nas cenas de descrição, de torturas. Mas também me fez refletir, me fez traçar paralelos entre o passado e o momento presente. Eu recomendo muito a leitura para todo mundo. Embora, infelizmente, eu acredite que as pessoas que realmente deveriam ler Ainda Estou Aqui, jamais vão ter esse livro nas mãos. De qualquer forma, fica a minha recomendação, minha dica. É uma das minhas leituras favoritas do ano. Um grande beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto